Marcelo Segredo eu parei de pagar o banco e agora eu estou apavorado começaram a mandar um monte de cobranças e ameaças que vão melhorar meus bens o que é que eu faço? nesse vídeo vou te ajudar como sair dessa situação como que você faz, qual é o passo a passo que você tem que seguir para resolver com tranquilidade, nada de desespero ok? então já vai deixando seu like aí deixa seu comentário vamos desenvolvendo esse tema através do seu comentário também e o seu comentário pode até se tornar tema de outros vídeos aqui do canal se tem alguma dúvida coloca a dúvida aqui que eu pessoalmente estarei respondendo também as suas dúvidas, ok? mas é você mesmo que responde, Marcelo 80% dos comentários aqui do canal são respondidos por mim e 20% pela minha equipe eu procuro dar atenção para todo mundo então deixa seu comentário aí, ok? bom, vamos lá não estou mais pagando o banco bom, se você não está mais pagando o banco é porque você chegou na seguinte situação seu salário não dá para mais nada quando cai seu salário lá no banco ele pega tudo e aí você tomou a iniciativa de suspender os pagamentos ok? isso é crime? não, não é crime você é 100% culpado por isso? não, você não é ele está lá 14.181 que é a lei do superendividamento a qual diz que o banco é tão responsável quanto você pelo seu endividamento como assim, Marcelo? ele foi soltando linha de crédito para você e o banco sabe ele tem como ele tem ferramentas para analisar e verificar que se ele ficar liberando linha de crédito em dado momento você não vai mais conseguir pagar está lá nos artigos 53, 54 da lei 14.181 que é a lei do superendividamento então o banco é tão responsável quanto você ok? pelo endividamento então o fato de você suspender a dívida você não está cometendo crime nenhum consequência vai negativar teu nome? vai só que a partir do momento que você também suspendeu o pagamento da dívida o banco vai começar a te dar atenção eu acredito que antes de deixar de pagar você já deve ter ido na agência várias vezes conversar com o gerente e falar para ele o seguinte olha me ajuda porque a somatória de minhas dívidas aqui está afetando a subsistência familiar lá eu não estou conseguindo pagar as contas de casa e aí ele vai lá e fala para você não, vem cá vamos renegociar vamos reorganizar tudo isso aí ele faz aquele alongamento de prazo sua dívida ia terminar daqui 12, 24 meses ele coloca mais 60 mais 96 meses ele te ajudou? não ele te lascou ainda mais então ele é responsável também pelo seu endividamento agora como que você vai sair dessa situação? primeiro qual a dívida que você tem que se preocupar? ah, eu deixei de pagar um financiamento de veículo qual a consequência? vai pegar teu carro busque a apreensão por quê? porque é um contrato onde a garantia do contrato é o próprio veículo ah, eu deixei de pagar a prestação do imóvel você vai perder teu imóvel vai dar leilão do teu imóvel porque o imóvel é a garantia do contrato agora Marcelo deixei de pagar cartão de crédito cheque especial empréstimo pessoal aí tudo bem você não vai perder bem nenhum e o banco vai ficar fazendo essas ameaças vazias de penhora de bem ok? atenção nessa questão penhoras vazias por quê? porque assim as ameaças vazias né? via de regra os bancos não estão entrando com ações judiciais para cobrar dívidas inferiores a 40 mil reais via de regra ele pode entrar com uma ação para cobrar uma dívida de mil reais? ele pode só que o banco faz conta ele vai ver o custo-benefício de uma ação judicial e ele sabe avaliar se vale a pena ou não para ele entrar com uma ação na justiça para cobrar uma dívida inferior a 40 mil via de regra a maioria dos bancos não entram tem banco não posso falar nomes aqui mas eu tenho amizade com muitos funcionários superintendentes de banco que falam o meu banco dívida baixa de 100 mil não entra para cobrar porque não vale a pena o desgaste que a gente tem o investimento com o processo que a gente vai ter dívida baixa de 100 mil a gente nem entra para cobrar tem banco público que não cobra dívida baixa de 100 mil ok? então isso te dá um tempo para você se organizar financeiramente montar a proposta de acordo e a partir daí partir com o ataque ok? tem um modelo de documento que eu desenvolvi baseado na lei do superendividamento para você não ficar assim aflito o que você faz? você vai preencher esse documento com seus dados e aí você vai encaminhar para o banco deixei de pagar a dívida vou mandar esse documento para o banco dizendo o seguinte banco eu quero te pagar mas irmão do jeito que você estava me cobrando não dá mais e a minha proposta de pagamento é essa aqui baseada na lei do superendividamento você vai encaminhar esse documento para o banco quando você encaminha esse documento para o banco se ele estava pensando em entrar com uma ação da justiça contra você ele já vai pensar duas vezes por quê? poxa essa pessoa já está me fazendo uma proposta de acordo essa pessoa já está tentando fazer um acordo comigo o que adianta é entrar com a ação na justiça contra ela então esse documento vai te ajudar a inibir o banco ele impede o banco Marcelo? não presta atenção no que eu estou te falando pode ajudar a inibir por quê? porque você já está se prontificando a pagar na pior das hipóteses Marcelo o banco entrou com a ação na justiça contra mim você já tem a carta lá juiz? faz tempo que eu estou procurando fazer acordo com esses caras e eles não querem fazer por quê? porque o banco sempre usa o seguinte argumento quando ele entra com uma ação na justiça cobrando alguém olha juiz eu tentei de todas as formas fazer acordo com o Marcelo Segredo mas ele não quis me pagar quando ele pediu o dinheiro ele soube lá no banco mas na hora que ficou me devendo ele fugiu de mim ele não quis pagar como você se antecipou e já mandou esse documento para o banco pedindo um acordo dentro das suas condições de pagamento parcelado em até 60 vezes sem juros que é o que está lá na lei de superendividamento você tem o direito de fazer esse pedido para o banco estou falando para você que o banco tem dever tem a obrigação de aceitar a sua proposta não estou falando que é o direito seu encaminhar essa proposta de acordo e eu te oriento a fazer isso porque aí você já vai estar se defendendo praticamente se defendendo e falando para o banco meu amigo quer receber eu estou aqui agora tem que ser um acordo justo para as duas partes sem comprometer a subsistência da minha família Marcelo Segredo como eu tenho acesso a esse documento olha eu poderia muito bem te fornecer esse documento gratuitamente só que você vai meter o pé pelas mãos por quê? porque existe todo um método um passo a passo para você ter êxito nisso e tudo isso todo esse método todo esse passo a passo que é simples está muito bem detalhado está dentro do curso Equilíbrio Financeiro de Devedor a Investidor o link para você ter acesso ao curso e sair das dívidas é o primeiro que aparece aqui embaixo na descrição do vídeo então nada de ficar apavorado com dívidas tem solução não fica com medo de cartinha ah, estamos mandando seu nome para cartório como é que é agora? juiz arbitral o juiz arbitral mandou penhorar já fiz um vídeo um dia desses mostrando isso não cai nessa não não entra em desespero ok? não faça acordo correndo quitando suas dívidas à vista você consegue desconto de até 95% presta atenção segue a metodologia que eu ensino fica com Deus e até mais